Você é um baita de fofoqueiro, Ricardo. Tá, eu sei que você falou sem querer, mas você sempre fala sem querer. Se você diz que a professora ficou nervosa comigo hoje, é claro que a professora vai querer saber o porquê, né? Olha, cara, você só pode estar puxando a tia Adriana. A mais fofoqueira da família é ela. Oi, tia Adriana, tudo bem? Tchau, tia Adriana.